E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área para mais um vídeo de resumão, hein? Mais um resumo para a gente fazer, para vocês entenderem os bizus da matéria, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. E são vídeos rápidos, vídeos curtos, para você entender de forma simples, clara e rápida, entendeu? Sem blá, blá, blá. Vamos lá, galera. Primeiro, já peço para vocês dar esse like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui tem muito resumão, muita coisa para te dar esses bizus, muita coisa também que eu vou postando é vídeo praticamente todo dia de resolução de questão, de ProUni, de Sisu, de Fies, de Enem, né? Então, muita coisa aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, fica ligado no canal, se inscrevendo e ativando o sininho também, que aí eu tenho certeza que vai ser só sucesso. Tranquilo? Vamos falar de sucessão ecológica, pessoal. E na sucessão ecológica, ela é diferente da zonação, porque a zonação é a alteração da comunidade ao longo do espaço. Então, quando a gente vê os biomas, por exemplo, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, né? A gente vê a mudança da comunidade ao longo do espaço. A sucessão ecológica, não. Ela é uma mudança na comunidade, na comunidade biológica, ao longo do tempo, entendeu? Então, ao longo do tempo, centenas, dezenas, ou até milhares, milhões de anos, essa comunidade vai mudando ao longo do tempo, entendeu? E aí, claro, vai se desenvolvendo. Show de bola. Nessa sucessão, a gente tem dois tipos. A sucessão primária e a secundária. A primária é aquela que vai estabelecer alguns seres vivos em ambientes que são estéreis, que antes nunca foram colonizados, na grande maioria das vezes. Então, por exemplo, em dunas, em ilhas vulcânicas, erupção vulcânica e tudo mais, depois aquele magma resfria, forma um mini solinho ali e vai acontecendo a sucessão primária, né? Detonamento de uma rocha. Então, por dentro da rocha não tinha nada, mas aquela rocha toda detonada vai começando a gerar um solinho ali, começando o aparecimento de alguns seres vivos, entendeu? Então, tudo isso são sucessões primárias. As sucessões secundárias são aquelas que vão ser geradas a partir de algum resquício de uma comunidade. Então, poxa, aconteceu, tinha antes uma floresta, aconteceu um desmatamento. Já tinha um resquício ali, né? Sempre pica um resquício, um solinho, micro-organismos, né? Houve uma queimada ali naquela região, enchentes, né? Ou até uma clareira, zona que formou por tempestades, por furacões, né? Tudo isso vai gerar uma sucessão secundária, que ela já traz uma vantagem, né? Porque ela acaba acontecendo em uma menor quantidade de tempo, visto que já tem um mínimo de solo, de situação ali favorável para o aparecimento da vida, entendeu? Na sucessão primária, o ambiente é mais estéreo, né? Então, acaba sendo um pouquinho mais demorado o processo, tá? Então, agora você já sabe dos tipos de sucessão, a gente vai falar das comunidades existentes. Nós temos a pioneira, que é chamada de excese, Nós temos as intermediárias, que são chamadas de séries ou serais, e nós temos a clímax, né? A comunidade pioneira é aquela que vai iniciar o processo de sucessão, né? Principalmente sucessão primária, porque é a pioneira que chegou primeiro, não é isso, galera? Então, as espécies, nota, elas têm um ciclo de vida muito curto, né? Elas têm que ter situações que elas consigam sobreviver a essas intempéries todas, as situações que não são favoráveis, né? Então, acaba tendo um ciclo de vida curto, né? Tendo semente com uma dormência prolongada, numa situação favorável, opa, ela começa a aparecer, entendeu? Vai tolerar bastante insolação, variação de temperatura, variação de umidade, né? Tem um alto potencial de aclimatação, então, por conta disso, né? E acaba, claro, tendo um crescimento rápido na maioria das vezes. Ali, já gera uma quantidade de matéria orgânica que propicia uma etapa posterior, que é o estabelecimento das comunidades serais ou séries, né? Ou intermediárias, que ali já tem um ciclo de vida maior, que as espécies pioneiras, as sementes, né? Tem uma demência ainda prolongada, mas a exigência para viver naquele ambiente, ela já é menor, porque já traz uma mínima condição, uma variação, que ela não é tão grande quando não tem nada, entendeu? Beleza? Então, a forma ali, as espécies serais, a gente pode colocar ali algumas gramíneas, até alguns pequenos arbustos. E, por fim, a gente tem a comunidade clímax. A comunidade clímax é aquela que vai ter um ciclo de vida mais longo, que as sementes não precisam ter domência, porque elas já vivem num ambiente mais favorável para o aparecimento da vida. Não tem muito, né? Variações de temperatura, muitas variações de insolação, né? De umidade, então, né? As espécies, elas vão até estar num ambiente mais sombreado, um pouco mais tranquilo, entendeu? A dispersão das sementes já começa a ser feita por animais, que já vai ter muito animal ali. Então, a gente já tem o máximo do desenvolvimento de uma comunidade. Isso é a comunidade clímax. Então, galera, ela começa a desenvolver, atinge o máximo, atinge o clímax, entendeu? Dali, ela até pode modificar, mas ela vai modificar dentro do estádio clímax, ok? Show de bola. Então, só para a gente fazer um comparativo, né? A pioneira, ela tem a diversidade de espécies bem pequena, a clímax já tem muita, né? Então, bem maior. A biomassa também, da comunidade clímax, é maior, né? A composição de espécies na fase inicial, de sucessão, ela tende a mudar pouco. Agora, na comunidade clímax, ela vai mudar, né? Não mudar quase nada, entendeu? Então, a gente já tem uma variação também, né? Relação da estabilidade. De início, é muito instável. No final, na clímax, ela já é bem mais estável, né? E a teia alimentar, ela é muito mais complexa na comunidade clímax do que na fase inicial da sucessão, na comunidade pioneira ou até intermediária, tá bom? E por fim, para a gente finalizar, a gente tem a relação da produtividade. Porque a produtividade, nada mais é do que um saldo, né? A gente tem a produtividade primária líquida, que é um saldo, que é o que ganhou, mais o que consumiu. O que ganhou é a produtividade primária bruta, como se fosse um salário bruto, né? Que corresponde à fotossíntese. E o que consumiu corresponde à respiração. Então, se o saldo final, a PPL, for maior que zero, né? Ou seja, eu tive mais produção do que consumo, eu tenho tendência de aumento da biomassa. Se for igual a zero, a biomassa, ela está estável. E se for menor que zero, ou seja, eu tive mais consumo do que produção, a biomassa, ela diminui. O que acontece é que, geralmente, na fase inicial da sucessão, eu tenho a PPL bem maior que zero, né? A biomassa está aumentando, produzindo muito mais do que consumindo. E a tendência na comunidade de clímax é que a comunidade fique estável. Então, a PPL, que é o saldo, vai ser igual a zero, né? A produção e o consumo costumam ser iguais. Beleza? Então, aí, é basicamente esse resumão só para te dar aquele bisu, te relembrar de algumas coisas. Show de bola? Então, dá esse like, comenta aqui se ficou alguma dúvida, se inscreve no canal, ativa o sininho, hein? Para você ficar sempre ciente de tudo que eu estou postando aqui e tem muita coisa para te ajudar. Beleza? Galerinha, vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo, uma boa semana. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.